A Polónia enviou mais 2 mil soldados para guardar a fronteira com a Bielorússia, duplicando assim o número de efetivos solicitados pelos serviços da guarda de fronteiras. O Ministério do Interior diz temer outra crise migratória. Varsóvia tem acusado Minsk de tráfico de seres humanos e de transformar em armas os fluxos de refugiados, o que o governo de Lukashenko nega. Na Rússia, o Ministério de Defesa anunciou o reforço das tropas nas fronteiras ocidentais. Na Západno e Sérgio-Západno, em estratégias estratégicas, a URSS foi crescente. Seriosamente destabilizando-se o fato da NATO, a Finlândia e, na perspectiva, a Srecia. Na finca território, a probabilidade de desmissão de дополнitivos contingentos e de armazenamento na NATO. Existem riscos relacionados com a militarização da Polícia. O Escovo tinha já anunciado a instalação de armas nucleares estratégicas na Bielorrússia. Mais tarde, e depois de uma tentativa de golpe mal sucedida, os militantes do grupo paramilitar Wagner deslocaram-se para esta república e assumiram posições perto das fronteiras da Polónia e da Lituânia.